Ah, desejo que corra tudo bem, também a felicidade dela é imensa, ela merece esse filhão aí tão desejado por nós. E a felicidade é indescritível, uma emoção que não dá pra explicar. Enfim, a família toda é ansiosa também, querendo compartilhar disso, né? E em nome de Jesus aí, daqui a pouquinho a gente já vai conhecer o rostinho do Leonardo. Muito feliz com a chegada desse nosso filho, o Leonardo, ansioso pra ver o rostinho dele, que ele venha com muita saúde, né? Que a gente dê aí pra ele a melhor educação e é uma realização de um sonho, né? E vamos em frente. A gente vai levar lá pra aquecer, tirar as medidas e daqui a pouco ele volta pra lá. Pra você, tá? É, 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 é É, 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 é